Aí ó, tá vendo? O que eu falei Felipe, não sei se você tá aí ainda Todas as minhas fantarias ali do começo Elas não tinham matado nenhuma unidade na batalha E aí quando eu tava no loading Tava aparecendo zero Aí depois que você volta do loading, ele calcula as mortes Que sobraram aqui da cidade Para os unidades que não mataram nada E aí agora aqui ó, 25, 25, 25 570 foi pra 588 280 foi pra 300 Então é exatamente como eu falei Aqui eu vou ter que se devastar por Curvo, pra não perder a monos Caçado Dessa vez o caçador se torna caça Abatido perante um componente mais voraz Perigoso e acima de tudo letal Derrotou o Marcos Ulfhart Recém-se taxa de distância 10% Força de projeto mais 5% pro exército Aniquilador não já leu Pode colocar aqui Você pode colocar a hora do caos Pra tomar menos dano de flecha Tá chegando a hora dos mamutes Esse exército vai dar um upgrade Realmente espero que eles consigam atacar aqui Deixa eu salvar de novo Porque eu não tenho que fazer aquela batalha de novo ali Caso eles não atacam Skag, né? Como eu quero Como eu quero Beleza Beleza Que que eu estou enchendo o saco desses caras aqui Você pode pegar esse Brejo Burgo, eu acho, hein? Pega aí Tem que espalhar a corrupção que tá difícil Santuário de Sotec também tem que pegar depois ali Embora o próprio Totem já espalha a corrupção Se eu não tô enganado Neva Neva Por que que você tá tomando uma atrição Eu sei que você que tá fazendo o seu anel de trás Então você vamos lá pro Vorto fazer scout pra mim E Marcos, quer fazer paz? Porque eu queria mandar muito do exército pra lá Eu não quero Eu ia fazer realmente eu ter que caçar ele até a última cidade Os igurais da Aurora Pois é que aumenta a corrupção do Caus em 10 e experiência local das unidades Na luz da primeira Aurora, ele clama pelo abraço dos ancestrais Por sua proteção e iluminação Ok, não que a gente siga os ancestrais, mas Marca é marco Passemos, por favor, ataque Skag Finalmente vou conseguir lutar uma batalha defensiva nessa cidade Acredito Eu espero que seja a cidade customizada Ah, tá brincando Aí tá bom, né Não tem nada que faça muralha aqui Enfim, é a cidade morada mesmo assim E partiu Ok Como vamos fazer isso? Eles tem o que? Torre de cerco? Eu tenho o campeão dos salteadores na guarnição aqui Ele já segura essa galera aqui tranquilamente, sozinhos Não tem nada demais aqui Aqui desse lado tem a Riet Temos a Riet Então, criado do Caus Ah, tem muita gente pra matar no portão, velho Assim é um pouquinho difícil de passar aqui, velho Projeto só tenho esse daqui Então vai esse daqui Caso a Fênix decida vir aqui na muralha conversar A gente deixa essa galera aqui de piqueiro Piqueiros aqui Salteador aqui Carruagem não ficar aqui Salteadores Ativa essas duas tores pra mim aqui Temos que ativar todas as tores pra ter bastante projeto caindo na cabeça deles Ahm Esses quadras aqui são do meu exército principal, né Esses outros dois eu vou colocar Por aqui, que eu não sei onde eu vou colocar eles ainda O Bjorn pode ficar ajudando aqui nessa parte da muralha Depois a gente leva pro outro lado Vou deixar O que que eu deixo aqui pra segurar Vou jogar uma grande não porque eles estão dando perfurante Coloca o campeão salteador nesse portão aqui Vai que ele decide quebrar aqui E vou deixar um grupinho aqui atrás E depois a gente vai vendo onde a gente vai precisar colocar vocês E é isso aí, começa Vai ser muita flecha, como esperado De uma batalha contra elfos Não sei que minha história não sou a melhor coisa do mundo, mas Dano é dano É, agora essa esquema dele machuca, mas ele não jogou muito bem não Senão teria dado muito mais dano Bom, essa toa eu também sei que vocês não vão conseguir matar ela, então... Pois é, Felipe, eu também acho que era Aparentemente não pode ter muralhas pra entrar naquele mapa Eu vou demolir depois a guarnição um nível Eu acho que é isso que tá dando muralha Pra poder lutar na outra Mas, depois a gente luta nessa, fazer o que Isso é o grande brilho, vocês vão ver, os deuses vão me reencarar Vamos jogar um nobre também na muralha E aparentemente uma fênix tá indo pra lá também Vamos lá cuidar dessa fênix rápido Tem um herói delezinho aqui Tem cidade do mod que funciona assim, Felipe As vezes eles tem o mapa customizado pra cidade de povoado pequeno Só que povoado pequeno costuma não ter muralha Então eles criam 100 muralhas É assim que funciona, infelizmente Como não dá pra adivinhar qual que é qual E também decorar é quase impossível, porque são as minhas cidades A gente só tenta lembrar Tinha uns arqueiros dele aqui no fundo Vamos segurar aquela galera dele de boa Subiu um herói aqui Vem um de vocês, arma grande, pra cá Pra ajudar a matar esse herói pra mim Dois nobre estão lotados de herói Aparentemente eles vão querer fazer mais pressão ali onde tá as noites Tem muita gente indo pra lá Tá subindo um cara aqui Vou deixar um salteador segurando aqui enquanto isso Já pode ir pra cá vocês também Força aí, Bjorn, que ela tá quase morta Beleza, aqui foi Pode ajudar a fazer pressão aqui enquanto isso Tem uns caras subindo aqui Tem uns caras subindo aqui Atenção, atenção, atenção O herói deles fugiu Só mais uns tapas pra fênix cair De voador acho que não tem nenhuma ameaça, só tem ela Tô subindo aqui, tô subindo aqui de novo, volto pra cá Morreu a fênix, né Vai ter que pegar esse herói aqui deles Tá, vocês abriram um mega espaço pra mim aqui nesse lugar, mas tem muita gente no portão É o seguinte, vem pra cá O portão quebrou, né Entra aí, pô, só tem um mamute só no portão É pra cá vocês que a gente vai flanquear essa galera da toy aqui Aê, agora vem pra cá, funkei aqui Agora é o tempo Eu preciso trazer outra infantaria pra cá que o negócio tá doido A infância é doido A infância me manda Aê, agora vem pra cá Pegamos a galera do portão deles, Bjorn tá vivo ainda Isso aí, mantém assim Aqui a gente fechou um sanduíche neles, beleza Acheio dos mago Toma eles, o que você vai fazer? Coloque eles Rapidamente Traga a gente! Criado! Compartilhe eles! Guarde eles! Arquimago do Metal Pô, eu já gasto a corrente de raios no lugar errado. Ainda bem que eu peguei um negócio de Nerva pro... Ele tá regenerando enquanto luta, isso é muito bom. Cuidado, meus irmãos! Tremble, mortais! Cuidado! Mortais! Cuidado esse lugar! Tua vontade! Agora! Cuidado, Marauders! Brace-se para a guerra, eu abri-lo! Vá! Ele não foi! Vamos fazer aquele aqui agora... Eu já soltei todos os monstres ali, só vambora! Eu destruí toda a fantaria deles... Não! Que as brancas! Chaos vem! Ó, o bracão! Essa área é espada! Chaos vem! Princesa? Atira nesses saqueadores ilirianos. Tem que tomar cuidado para ninguém ir lá pegar o meio. Lá os moradores! Lá os moradores! Muita os tavernos! Vamos voltar a correr agora, pega a cavalaria deles ali. Nós queremos os seus olhos! Isso é o que os mestres pedem! Fique! Você vai! Acorda eles! Agora é o nosso tempo! Carrega eles! Carrega! Sim! Carrega eles! Traga-nos para a carnage! Carrega! Votar fã! Agora! Carrega! Carrega! Carrega os caos! Carrega ele! Carrega ele! Carrega ele! Não tem nada a ver, mas enfim, essa é a minha regra universal De ataque de fogo cortar a regeneração Aí acho que por isso que ele apoiou bastante, mas depois que ela morreu a regeneração começou a apoiar Fecha aqui Crise do caos, fecha aqui Persegui o máximo que é para eles não terem força para atacar de novo E aí eu vou descobrir o que está dando muralha na minha vovada porque eu quero lutar nessa de costumizar Embora essa guarnição esteja maravilhosamente boa Acelerar agora que eu acho que já deu para cercar boa parte deles Bom, com isso aqui a gente matou dois stacks do tiro Aqui é muito bom Vamos ver quantos spoilers que deu essa brincadeira aqui Fugiu pouquíssimas pessoas Eita Vamos sacrificar Bem-vindos a Skag, eu serei seu guia Nossa, a Morafe está recrutando lança pavorosa, parceiro Morafe, Morafe, como que você consegue, velho? Você tem a cidade antiga de Quintec, você deve estar lá ver o 5, velho? Você está recrutando lança pavorosa, né, filho? Força aí, Ulfric, é você contra o Império, velho, pouca coisa Agora você vem, né, Malagor? Foda O Otário vai ser um problema rapidinho também Mas até lá eu espero estar enfraquecido bastante o Tyrion, pelo menos Ok Esse magro aqui é da morte, deixa eu colocar os desejos do Bjorn por enquanto Dê uma briga que está dando muralha pra você Vou perder meu mamute, velho. Poxa, F total. Demoli um nível pra ver. Quer dizer, vai demolir tudo aqui, né? Enfim, é um sacrifício que estou disposto a fazer. Pra lutar na batalha customizada. Aí de dano nesse exército, pra bater em elfo, tem que ser dano perfurante. Vocês não tem, vocês tem antifantaria, o que é bom. Vocês também tem antifantaria. Acho que vai ser Bárbaro Salteador. É o jeito. Be' Wolf, a gente já devastou ali, né? Vocês não querem paz? Não querem, ok. Querem paz, então vamos nos preparar pra ir lá pra cima deles, né? Se não, eu não vou conseguir usar esses exércitos lá no Vortex. Eu subito! Sim! 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 Toran Rock, dá pra melhorar o negócio do Scalpel Lobo aqui. Estamos com o Exército Full de novo, né? Dá pra devastar ele agora pro Papai Khorne. Hummm... Deixa eu pegar o Portão, velho. Se o Portão não realmente der Guarnison pra gente... Vai ajudar bastante isso aqui. Vamos devastar também pra eles gastarem dinheiro aqui. Tanto faz, velho. 3.000 de pilhagem... Vamos devastar a Prochorne, vai. Aí eles vão ter que gastar... Um exército pra colonizar aqui. Escudo Encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu Portador ganha proteção desse selo. Especialmente contra inimigos armados com projectiles. Defesa do Propagor mais 7. Habilidade de Escudo Encantado. Essa aqui é a minha própria terra aqui, né? Pra... Quer dizer, a manutenção do Exército. Tribal Fury, em acordo. Em acordo. Você pode ir pra cá. Passar umas unidades suas ali. Ele basicamente só regimentou no mato, na verdade. O resto... Acho que eu só vou passar o... Sei que se tem perfurante, né? Então vou passar ele. Na verdade eu recruto o Reaver. Não precisa passar isso aqui, ó. Vou recrutar aqui uns Reaver. Reaver tem perfurante também, não tem? Não, tem... Antifantaria e Frenesi. Tem espreitar também. E a força de projeto deles é bem maior. Eu vou de Reaver mesmo. Um monte de Norscan Reaver aqui vai arregaçar esses elfos. Olha, eu realmente espero que seja essa construção aqui, velho. Agora tem que ver se é o nível 1 dela que tá dando guarnição já. Mas que eu saiba o mod que eu uso é no level 3 que ganha. Então eu consigo até o level 2, só. E ali eu já vou poder recrutar a Mamute Feroz, né? Ainda falta... Oito turnos pra poder recrutar a Mamute que eu perdi e o Regimento Enomado. Mas passa rapidinho. Aí eu vou deixar pesquisando esse turn agora. Pesquisa contra os Elfos Nobres. Porque a gente vai estar lutando contra eles por um bom tempo, né? É bom. O que é isso, velho? Loucaço. O Arcanegra se matou ali, velho. Tem que ver se o Arganef entrou em guerra com o Tyrion. Não sei se o Vassalo entra quando eu sou convidado. Seriamente tem que entrar. Então, o Arcanegra se jogou ali, velho. Ela recuou de dois stacks. Fala, não, um só eu aguento. Aí foi. Morreu. Oxi. Entendi, foi nada. Vamos fazer alguma coisa aí, Malagor? Tem que fazer tudo, bicho. Lucrécia? Mudaram o modelo da Lucrécia. Nossa... Assim a hora, velho. Declarar a guerra. Chileia, Karzakarai, que lote que eu já estou em guerra. Vamos lá. Acho que vai demorar um pouquinho para os alunos trazer os exércitos para cá. Mas, vambora. A Império não está em guerra comigo ainda não. Seja conosco por plunder, beastman. Ou nos repose e morre. É bom você estar sem meu amigo, velho. É, vamos lá. Vamos em forças aí, cara. As forças do caos estão fortes na garonde aqui. Agora, o resto do mundo é order tide, velho. Barda do artífice. Quando possui a armadura certa, o cavalo de um salteador sofre lesões consideráveis. Depois de atropelar as defesas inimigas. Armadura mais 5 para carroate, salteador e cavalaria. E defesa por vapor mais 5. Ok. Aqui agora a gente vai colocar... Mas já consegui pesquisar os elfos nobres, né? Eita de boa. O que está mais perto para mim é a Chileia, né? Diz que estão aqui. A gente já tem uns anões aqui também depois, sem a gente precisar. Tem que pôr isso aqui. Estão de perda de vigor para os salteadores. Depois a gente... Pesquisa isso aí. Tá, eu vou querer só mais um river. Deixa eu ver se saiu a muralha aqui. Saiu. Então é isso. Vamos fazer até level 2. Para não perder a cidade de costumizado que é mó legal. Embora agora acho difícil a gente conseguir ganhar uma batalha defensiva ali. Porque a gente vai a parte Mega para ofensiva depois. Pegue dois scalp lobo. Daí pra vir aqui pro Pico Branco. Vamos lá. A hora eu pegar para valer. Hummm... Vamos devastar pra Korne de novo. Acho que a gente está nos parciales do nível 2, hein, agora é só chegar em nível 3 se a gente pegar Legião Glacial. A gente chega até no nível 3. E desafiar os nossos outros amiguinhos Faz amizade, faz amizade com vocês e tem que acabar com a Moura, ai é foda Sempre tem que ter o do contra Eu ataco vocês E vocês me ajudam a atacar o resto ai que a gente tem guerra Sim, por favor, venha Faz amizade com todas as galera do caos aqui, que eu vou achar Belacor Isso é o que seu dignidade me diz que você não está aqui para fazer Ih, rapaz, ele quer confederar comigo Tem dois povoados só Dois povoados para tomar menos dois de ordem pública em todo o resto, velho Não pensa não Então deixa eu ver se a Arganefe tem que ir em guerra com os caras que eu pedi Tá em guerra, meu filho, então por que você não tá indo atacar aqui? Tá em guerra, meu filho, então por que você não tá indo atacar aqui? Vai lá, tora a Lek, vambora Noska! Noska! Oitenta por cento de boscada, vamos tentar Inclusive volta pra essa carruagem ai Vamos, vamos ir, tem que tirar esses exércitos deles ai Tirem que alcançar Aquela ali é a última cidade Pra gente poder ficar em paz Noska! 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 Dominique! A guerra não fechada! Ainda falta dois crescimentos para a gente poder pegar o nosso garganta usando que seria uma ajuda inestimável para brigar com os elfos Embarejo o burgo, pode melhorar esse aqui e o porto E é isso ai Nosca! Finalmente eles vão aproximando as minhas cidades, é? Tem muitas cidades com guarnição 20 ai e muralha, boa sorte E se eu segurei dois stacks com uma guarnição 20, acho que dá para segurar um Temos que brigar com muita gente ali Muita gente, muuuuuita gente Espero que o Malaguá esteja indo para a Anheim Nossa, eu queria muito pegar a Anheim A colonia Elfica ia dar uma grana ferrada para mim Se é que conta a colonia, eu fico precisando para as Norsk Sempre desculpe com o Malaguá Apenas desculpe com os membros Apenas desculpe com a Anheim Não deixa nem desculpe com os membros Apenas desculpe com a Anheim Deve ter algum túnel que a gente não tá sabendo aí. Ó, fiz level 1, não tem muralho. Vamos pro level 2. Vamo pro level 2. Aí você, eu sei que o seu exército não tá dos melhores, mas... Você consegue pegar a Hanraim pra mim? Vamo lá, vamo pegar a Hanraim. Vamo lá, vamo pegar a Hanraim. Falta! Eu ouço você. Decampando. Decampando. Unigoso. Olha o tanto de skycutor que o cara pegou. Quatro. Essas ratazanas chatas, exatamente. Na verdade... Beorg. Temos que ir vindo aqui na direção dessa cidade aqui. Da bigorna. Tá montando exército aqui até, ó. Saquear. O Lotter ainda não tem visão, mas tá trazendo um herói aqui pra fazer scout pra mim. E aqui embaixo... Seguimos nos aproximando. Seguimos nos aproximando. Fica com isso aqui que eu ganho defesa e liderança, caso eu ganho ataque. E aí dá muito bom. Se eu conseguir chegar com os três exércitos ali no vórtice. A gente vai estar muito bem, velho. Se eu conseguir chegar com os três exércitos ali no vórtice, a gente vai estar muito bem velho. Seguimos nos aproximando. Aparentemente não deu. Não tem como fazer o Ulfric vassalo? Pior que não, velho. O seu desejo me diz que você não está aqui pra você. Muito ruim. Não tem chance. Pegue o que está lá. A máquina é bem teimosa no esquisito de virar vassal. Aqui não tem muralha? Geraldo que tem muralha aqui. Ok, vou ter que defender aqui, né velho. Acho que dá, não sei. Nossa, tem seis Sky Cutters, né? Não sei não. Ok. Ok. Eu tenho magia? Eu tenho magia? Por que que está um negócio de vento de magia, velho? Também fica aqui atrás. E aí quando eu ver que o Lonseta está lá sem alcance para atacar a gente, a gente vai pra cima dele. Com nossos mestres salteadores. Dá pra esconder vocês aonde? O único lugar que dá pra esconder é onde eles estão, mais ou menos. Tem que deixar aqui, ó. Bem na maciota. A gente pode esperar do outro lado. Tem até uns gargalo aqui. Que se trata. Kaos Marauders. Va lá. O que é que é que quer que eu tente? Que se trata de ver com seus braços. Ai ai, skycuter! Acho que os trocos conseguem matar vocês tranquilo e a esquerda do caos. É a minha esperança. Eles vão andar fazendo guardinha pra parada ali. Agora eu vou andar com a desert. Agora eu vou andar com a desert. Vai ter que pousar esse povo todo ai se quiser brigar. Protegendo a infantilha deles. Agora é o nosso tempo! O Correio ta me caçando. A minha janela ta sendo um pouco focada ali. O Correio ta me caçando. A sua vontade! O Correio ta me caçando. A Caos Marauders! Primeiro, você se está vindo. A Caos Marauders! Muita flecha, campo aberto pra pôr Cavalaria aí, que tá bom. Os deuses escutados me mandam! Essa é a espécie do monstro! Os deuses escutados me mandam! Vem a Esmeralda! Vem! Dê-nos canard! Agora é o nosso tempo! É a espécie do monstro! Não, não, não! Vem a Esmeralda! Vem a Esmeralda! Vem a Esmeralda! Essa é a espécie do monstro! Vem a Esmeralda! Isso é o que os mestres pedam! Precisa o carnage! Pega-se! Sua vontade? Nosso mestre nos deserta! Nosso mestre nos deserta! Nosso mestre nos deserta! Nosso mestre nos deserta! Nosso poder de mágica! Ele é só seu! Nosso mestre nos deserta! Matem todos eles! Ataca os mortais! Apenas morrer! Estão movendo! Peguem eles! Mantenha sua alma! Mantenha sua alma! Chaos Moronis! Os deus escutados me mandam! Sim, senhor! Peguem eles! Precisa! O que? Os deus escutados! Para o Chaos! O que? Corre, seu deus! Chaos Moronis! Derruba esses passarinhos, por favor! Chaos Moronis! Chaos Moronis! Chronzimans! Ataca os mortais! Comandante! Nosso mestre! Diga-nos! Diga-nos ruínio! Diga-nos carnage! Sua vontade! O que? O que? O que? Tá aqui? Vamos começar aqui com anadenca-haria Zemeja Velourne. Dia da maneira versão brilhadora. Essa jogar uma missão brilhadora, eles temzu deus deus. São�ais do nicho? Ossoiedos! A gente deve só matar um monte de herói que ele tem. Mas o seu exército já era! o que? Chargenado! Flixços da manhãs jovens da fonte! Vem! Traga-nos para a Carnage! Pobre Demand! Aqui é o Rollins! Vem para o Master Space! Apareceu aqui a Cidadã Vou pegar o Gelo para pegar a Fênix de Fogo Arcana Vambora Essa ai já morreu completamente Ataca os mortais! Atenção aqui nesse nobre Deixa que eles fugirem não, deixa que eles fugirem não Mata, mata, mata Boa! Nossa! Nem sabia que eles explodiram Como que é esse cara ali? Quanto mais vontade deles não fizer correr Mais certo que a gente ganha Carga-los! Vamos ali que o Correio está caçando meu Lobo Essa Mesh Feitiça aqui está quase também Boa! E a Meg, boa noite, tudo bem? O Correio está caçando meu Lobo E a Meg! E a Meg, boa noite! E a Meg, boa noite! Agora é o nosso tempo! Pega-los! O Correio está caçando meu Lobo! 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 Não! Oです curva-se! O Correio está caçando meu Lobo! O Correio está caçando meu Lobo! Não! Achei que estava tudo indo tão bem Acertei-se! Você vai... Isso seria seu caçando meu Lobo! Certo! E esse Mago das Ferran nossa aqui Eles vão forบar Brig... Digou Lucas! Não fizes Nilce! Eu quero esse mago! Não! Isso não foi pensado para ser! Pegue-se! A guarda do deuses! Pegue-se! Pegue-se! Pega-se para os heróis! Traga-nos à Corniche! Consegui matar o mago! Boa! Já estou feliz! Eu ganhei XP! Agora eu vou eliminar esse irmão de Virlorne aqui! Já tem 3, só morreu! É só você Lobinha! Corril carregou! Nós estamos sobrevivemos! A nossa força foi fechada! Muito bem! Pegue-se! Força Lobinha! Você consegue! Lute bravamente até as últimas forças! Desculpa velho! Estou chegando já com full stack para pegar de volta isso aqui! Corril! Pagaram a cara! Por isso! Deu para matar 2 dos 3 heróis que ele tinha! Ocupou a cidade! Ok! Mary! Mary Mary! Não sei! Se eu morar, consegui pegar a Lotterne na miúda ali! Aí! The next level play! Mas eu acho bem difícil! Só tendo lança pavorosa no exército! A mulher ganha presente o tempo todo, mas no dia dos namorados temos que comprar pra namorada, é verdade? Putz, Belacor morreu, velho F Já vem todo mundo me atacar? Boa, já me pouca o trabalho, a gente tem que ir até aí Vamos lá, só um monte de herói do Marcos, o resto só piqueiro, porque eles não tem nível nessa cidade Obviamente, né Meg? Só Servas de Slanesh online Se não for Servas de Slanesh, nem quero Então seja Dorsk Dorsk Vocês podem ficar por aqui mesmo? Vai ser um massacre brutalmente massacroso aqui, velho Shaman Sorcerer Shaman Sorcerer Dorsk Dorsk Fust These Do Over Dorsk Dorsk over v ed Minha espéria é Acabou a batalha para as cabins Que a força vai vir não tem mais batalha Perseguem, persiga imediatamente Perseguem, persiga imediatamente Perseguem! Isso é o que o Master pediu! Perseguem, persiga imediatamente Sim, Senhor! Perseguem! Perseguem, persiga imediatamente Perseguem, persiga imediatamente Sim, Senhor! Perseguem! Não tem um cooldown gigantescamente gigante ainda Mas meu mago não Perseguem! Manifestador! Nós ganhamos a guerra! Os deuses escutados me mandam! Os caos de Maraulis! Muito bem! E os mortos! O general ficou louco, mas cuidado de deixar o cara ser campeão de cortes. Agora é o nosso tempo! Estou destruindo o armamento! Vem! Chaos Marauders! Nós não vamos tentar! Coloque agora! Chaos Marauders! Vem! Agora! No! Flagu die! Flagu die! I will! Help! With speed! Onwards! Parorda chieftain! Obeying! No time to lose! So... Faster! Faster! Rapidamente agora! Chaos Marauders! Vem! 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 Chaos Marauders! O que fazer? Ah! Vem! Shamanic! Ah! Carrega-los! Vem! Vem! Pronto para matar! Vem! 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 É muito forte essa magia! Vem! 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 Dasôm�as! Vem! Vem! A gente não está dando certo o Império, não percebeu ainda. Quer dizer, não é um Império, se fosse Império estaria muito mais forte os exércitos. A gente pode sair fora. Agora é o nosso tempo. Ataca os mortais. Vamos lá. Oryx, retira! Eu me enlareço quando o Espírito do Espírito do Espírito. Muita eles! Prontos prontos! Mostra os mestres! Obliterate eles! Toda a morte! Desculpe! 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 Agora é o nosso tempo! Isso é o que os mestres pedem! O que matou mais aqui da Infantaria? 180, 200, 115, 180, 180, 200, 180, 180, 180 e contando. Se acabar essa magia do cooldown aqui agora, pegar essa galera fugindo com a magia seria top. Tens, marauders! Ataca os mortais! Estou indo! 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 Muito bem! Eu vou acertar, como você disse. Estou indo! Estou indo! Estou indo! Eles vão se acertar! Ah! Traga-nos a carnagem! Os deuses demandaram! Muita esse medo! Muita suas eixões! Eles me atacaram! Estava acampado indo para cima da ultima cidade deles. Caos Marauders! Eles vieram aqui toda essa galera aqui. Sim! Com velocidade! Para o mestre! Estou indo! Estou indo! Traga-nos para a alma! Eles vão se derrubar! Muita sua eixão! Caos Marauders! A gente não conseguiu fugir ainda, hein! Os Surtudos conseguiram fugir da magia! O que que tem aqui? Piqueiros com onze unidades! Piqueiros com noise! Toma! Piqueiros com luz! allrich, take... ... Retreat! A gente está boa de mira aí Mas essa linha de frente foi uma matança desenfreada Que deu até pena, olha isso aqui Você está maluco Essa parte que tem claramente um círculo desenhado é onde eu soltei magia, dá para saber Tipo aqui, tem claramente um círculo desenhado aqui É onde eu soltei magia Não vai dar para alcançar nenhum Esse aqui está meio confuso de para onde quer ficar Ele vai correr Ficou confuso, morreu Só não dá investido e joga eles para a linha que está bom Caralho Quanto de spoilers nessa belezinha Eita ferro 7 mil Morreu bastante gente Eu quero mais ainda Eu quero mais Eu não pretendo me expandir aqui para Lústica não Eu realmente só peguei até a pirâmide ali Aí chegou aqui eu vou devastar a cidade deles E subir para ajudar lá no Hortes Tem uma habilidade que ele gira a armadilha e bate no chão matando tudo que está perto Se ele estiver no meio de uma habilidade Era deletado e as próximas dela também Caraca Sinistrão Orc 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 Ah, eu não vi. Não é o Ugma aquele ali Ah, é? Ele ficou o líder, mas tinha que ser o Ugma Enfim, ficou foda Ih rapaz, a pera não tava escondida da live, desculpa aí Paz devia estar morrendo pra vocês Ahn, não da pra atacar aqui, a menos que eu ataque a patrulha E eu não queria perder tempo atacando a patrulha, mas eu vou ter que fazer Hummm, defesa corpo a corpo Beowulf Coloca a reagrupar Pra gente liberar os bônus pra infantaria, que ela já tá forte pra caramba, mas dá pra ficar melhor Gostei, só mais um nível pro mamute A gente alcança a última cidade deles Aparentemente sim Cidade do céu Cidade do céu Annihilação Tem sinal do Marcos, a gente vai ter que lutar a batalha morada Então deixa eu tirar a carruagem aqui Impossível Impossível Nunca Cuidem eles Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Acaba a batalha Pega eles 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 Morteiro aí Você deverá achar Talvez até mate uma infantaria aqui Mas não dá pra evitar Mas não dá pra evitar Inclusive acho que eu não vou nem mandar mais infantaria Deixa só os heróis lá na frente Os heróis cuida Prontos para matar Morteiro! Ataque! Cristal do outro capaceiro Tirando resistência a magia Morada, chieftain Nossa, acabaram de matar todos os heróis dele Acabaram de matar todos os heróis dele Acabaram de matar todos os heróis dele Caralhado por guerra Caralhado por guerra Caralhado por guerra Ossshho, osshho, a paga os heróis Que beleza de status dos padachinhos Com a bandeira Tira precisão Ataque defesa corpo a corpo Lide com isso Leade com isso Aqui tem os heróis lendários aqui Vai ter que matar Oque! Pave-se, bro Ah! Eu te entendo! Estranho agora! Uma matéria! Eu estaria lá! Baroda-Chieftain! Baroda-Chieftain! Comandante acertado! É quase como uma força da natureza, tá ligado? Que curva foi essa, minha filha? Oxi! Calculável, voltou certinho. E aí, zoom, beleza? Acabei de fazer uma curva nada a ver ali, velho! É muito cuidado aí, deixa os heróis brigarem com os heróis em idade deles aí que... Perigosos! Perigosos! Talvez perdi uma unidade de escudeiros aqui, né? Mas... Faz parte. Baroda-Chieftain! Agora correu, falta só o Boris. Enfrente minha lâmina, Boris! Enfrente minha lâmina, Boris! Pega o passinho de ladinho. Toma! Largue imediatamente essas armas. Aparentemente esses aqui pegam na muralha, né? Pelo que a gente viu, então... Destrói! Pega eles todos! Para a morte! Tem que ir pulando de unidade em unidade pra chegar onde eu quero. É, F... F escudeiro? Onde você tá indo? É, já que desceu aí, né? E deixa os caras se matar aí chegando na skill agora. Eu vou, como você disse... Entendi. Outro! Atacar a... Defesa! Marauder, Chieftain! Para os Majestens! Perce a essa peça! Marauder, Chieftain! Agora pelo menos, nouvel 폰. Beowulf, sobe e você não tem um negócio. Se eu perder essa cabeça de Deus, eu vou ficar bem triste. Considera que está feito. Tem que fazer mais fantarias aqui. Não queria, mas teria que fazer. Beowulf está sob ameaça, tomando tiro. Você desceu lá de novo, velho? Eu vou. Comandante, acerta ele. Descobre eles! Então seja. Considera que está feito. Muito bem. Eu abenço. Para os mestres. Para a guerra. O que aconteceu? O que aconteceu? Espero que não esteja. Mara, chieftain. Vai para lutar. Mara, chieftain. Preparado para arruinar. Não vai muito para lá não que tem arqueiro para cair sem ter armadura. Sobe aqui mesmo. Ei, me ajuda! Aconselhado. Orders foram tomados. Mara, chieftain. Descobre o sangue. Descobre o sangue. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A batalha está preparada. O que aconteceu? É uma coroa aqui para ele não meter o louco-se correndo para lá. Mara, chieftain. Corra para o mar. Chaos Marauders! 170 de vida e um sonho. Eu vou! Batalha, Redis! Por ordem, chieftain! Prontos para matar! Não é tudo de fim dos tempos, mas que eu saiba é isso mesmo. Que o gringo ia teleportar lá por motivos de roteiro. Aí chega pra lá no Ark, arranca o capacete dele. Aí depois o Ark, por motivos de roteiro, tira poder nível Goku. E mata ele. Esse morteiro tá trabalhando pra gente, é muito bom. Deixa eu subir esses projetos aqui agora. A minha ameaça principal aqui é esses batedores, acertar um herói agora. Exatamente. A Ark não tem um ensino superior. O sangue! Sim! Lançar! Batalha! Diga a sua idade! Nascido para lutar! É isso! Destrua! Então esse é o poder do ensino superior. Não tem tempo para perder! Não tem tempo para perder! Precisa de guerra! Faster! Algo do ensino superior! Algo do ensino superior! Não tem tempo para perder! Se você correr, você vai te matar! Você vai se matar! Pronto para matar! Muita o Scerna! É isso! Vá! Contar o vencedor! Vá! 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 Ae, quebrou aqui agora. Partiu todo mundo. Gasparades, matem-os todos! Que? Gasparade? Que? Que foda-se! Enda-se! Ae, quebrou aqui. É só os Femir que fazem faculdade, velho. Quipsec! Bah! Quipsec! Bah! Quipsec! Quipsec! Chaos Marauders! Matem-os todos! Desde morto, batedouro chato. Quase mataram um general. Chaos Marauders! Chaos Marauders! Oricc! Retire! Corre! 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 É eu! Sim! Chaos Marauders! Corre! Nos leva a carnage! Sim! Por Chaos! Queremos os nossos olhos! Corre! Chaos Marauders! Corre! Como você disse! Como você disse! Maneuver! Sim! A sua vontade! A sua vontade! A sua vontade! Não é mais seguro, mas não. Está pior. Estão movendo! Ele está brilhando agora! Nós queremos os seus olhos! Ah! Então seja! Nós queremos os seus olhos! Por que vocês não atacam os caras que estão pedindo? Inferno! Ah! Correram! 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 Annihilation! Eu admito! Verão! Reino dos humanos! Mate os todos que sejam recebidos de braço aberto pelos falsos deuses que tanto veneram! Todos são vitórias para os humanos várias vezes, a ideia é sim contra o Hermano! Morra, humanos! Morram, humanos! Mamute guerreira para bea wolf. Eu acho que é estilo na carruagem. Vou buffar aqui primeiro! Campeões do norte. Apesar da natureza selvagem, eles são adotados de um código de conduto e formam uma Irmandade. Embora Efêmera com quem consideram dignos. Vai deixar nossas cidadãs aqui muito mais fortes E muito mais tanque Vocês podem colocar o mamute 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 Ficou um pouquinho mais caro matar esses heroes aqui, mas vale a pena Blood for the blood god Tá aí aqui, vou ter que atacar patrugiria de qualquer jeito Eu não posso reivindicar você Isso é um estudo Isso é absurdo A aura do cara atravessa aqui Essa aura dele tá atravessando aqui Ai não consigo fazer nada Ai que divertido Mas amigo meu comprou o Hammer 2 e tá nele 3 dias sem dormir O que eu faço? Deixa eu jogar Deixa o rapaz ser feliz Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Vão pegar aqui Vão pegar aqui a raiva Vão pegar aqui a raiva Vão pegar aí Como assim Como assim Apenas como assim Ao final Tem esse Calpelobo e não tem agressão em cerco? Nossa, achei que tinha Apenas como assim Apenas como assim O jeito é ficar acampado ali né E esperar eles chegarem perto de mim Porque não dá pra atacar Essa boss Provavelmente eles vão atacar com essa Daqui junto Foda que eu perdi um turno ali com Com o Beorg O jogo não deixando ele atacar Vamos ver se o Impalação Tron vai ficar sem muralha aqui mesmo Que eu tenho que deixar sem muralha em Skag Pra gente poder lutar no mapa legal Mapinha legal Na Garon está menos 1 Haja corrupção Usa, só tem que chegar Nordeca Caraca, tem 68 horas jogando Acho que ele morreu jogando Melhor você ligar pra ele Nordeca A patrulha vai me atacar, acho que eu vou resolver o automático, a patrulha temia bosta. Não se preocupa com o exército maior que está vindo depois. Me salvou? Não, o Tessa não atrapalha mais. Agora vem com os dois exércitos? Aí sim. Aí é um desafio digno para o urso-homem. Parece uma rebelião lá em Tiranoque. Tá, fênix, guarda fênix, mestre padachinha a rodo. Ok, né velho. Vamos lá. Reforço um vindo aqui, né. Compreensível, a gente já pode chegar. Dois pés na porta dos caras aqui. Talvez podemos. Por que que está bugado? Está parecendo a barra do meu Windows aqui. Aqui é o que eu quero fazer. Aqui está aqui vocês. Aqui. Eidra vai ficar aqui. Mamutinha. Essa é a cor mais da hora que eu gosto da Eidra. Roxinha assim. Fica muito foda. É aqui que tá vindo um monte de guarda-feira, tem que tomar cuidado. Espera aí, agora a Franks parece ter pegado ali. Nossa, o meu herói morreu também na última batalha lá. Alguém assassinou ele, o meu herói lendário. Queimou agora, hein. Tô fazendo caminho bosta aí vocês, hein. Não, agora é o nosso tempo. Sai perto. Cachorrada, sai daí. Então seja, foda-se morto! Chaos Marauders, não vai! Chaos Marauders! Ate suas mãos! Tudo será desfrido! Os deuses demandam isso! Os deuses escuro me mandam! O que você quer? Chaos! Chaos Marauders! Eu já achei um alvo bom pra vocês ali, cachorro. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, artilharia lá atrás. Eles vão acertar! Eles vão acertar! Eles vão acertar! Eles vão acertar! Eles vão acertar. Ele estão acertando o poder! Os deuses é naturalmente atacar! Eles vão acertar! Eles vão acertar! Ainda que eu mato esses caras aí. Ok. Ok. Lider dos savages. Eles vão acertar. Chaos Marauders! Chaos Marauders! Eu só me colo aqui. Vocês voltam que eles dão com rage aí. Vai sobrar ninguém pra brigar aqui. Por isso porque o jogo fez eu perder um turno nessa merda. Nós temos falado! Obliterate eles! Cabeu! Calma eles! Poder! Passa! Traz-nos para a carnage! Pela! Chaos Marauders! Praga! Pega os fujão, Hydra. Pega os fujão. Pega! 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 É difícil conseguir andar nessa árvore aí. Cada esperança se perdida! Não pegou mesmo assim. Na próxima batalha na cidade eu vou ter que brigar com só o Borg. Porque não tem mais vida nenhuma unidade. Eu vou perseguir o máximo aqui né. Para facilitar o processo. Ataque os mortais! Ainda bem que eu não mandei os cachorros embora. Dá para cima da porque a gente quiser morrer para a flecha. Ataque! 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 Ateque! Ataque! Ataque! Agora dá uma licencinha aí que eu tô passando Olha que... Mano O cara vai bloquear o caminho de novo Vai lá morar Te dei a oportunidade da sua vida De atacar eles Nossa O Império é meu vizinho gente Não achei que demoraria tão pouco Mas o Império é meu vizinho Essa facção está ridícula Ih se fudeu Boa sentinelas Me pôo pôo trabalho Ok Vocês mudam aqui o ponto do mago Pode pôr uma Grauma O Império O Endo também subiu de level Aqui vamos colocar Liderança Só pra checar um negocinho aqui Mano Olha que maldito Eles bloquearam o caminho É pra aí eu vou ter que atacar ele Aí eu vou pegar a guardação de reforço E tem que fazer a batalha inteira de novo Praticamente Quero ser tolas Mas beleza Tchau Tchau